Ah, eu podia ter poder pra me auto-reviver nesse server, né? Aí seria boa. Volte, por favor. Vamos nós dois parar de tentar justificar tudo e admitir que você corre perigo. Opa! Com quem pensa que está falando? Tom! Ai, ai, ai. Quem você acha que está vendo? Ratinho! Você sabe quanto eu ganho por ano? Não, não. Mesmo se eu contasse, você não acreditaria. Você sabe o que acontece? Se de repente eu parar de ir trabalhar? Não, não, não. Um negócio grande o bastante para ser listado na Nasdaq vai falar. Desaparecer. Ele deixa de existir sem mim. Não. Você claramente não sabe com quem está falando. Então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo. Um cara abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo? Não. Não. Eu sou o cara que bate. Eu sou o cara que bate. Eita, esse homem é um cavalo. Tome. Vai tomar no cu com esse efeito, cara. Ei, ratinho. Vai se poder. Que bagulho horrível. Aê, estão me levando. Ih, tu estava roubando o carro. Não, estava roubando o carro. Eu tô roubando o carro.